Boa noite! Rio Grande do Norte recebe mais 54.900 doses de vacina contra a Covid-19. A nova etapa de aplicação do imunizante irá incluir a vacinação de grupos indígenas, residentes aqui no Estado. Municípios potiguares começam a receber nos próximos dias refrigeradores doados pela COZERN para o armazenamento de vacinas. 95 cidades serão contempladas. E você vai ver também, pelo menos três grandes hospitais particulares do Estado já atingiram lotação máxima de leitos para a Covid-19. O número de casos saltou desde o início do mês de fevereiro. E nós vamos falar sobre futebol, hoje no Bande Cidade. Logo mais às 9h45, a Bande transmite a abertura do Campeonato Potiguar, Globo e ABC ao vivo na tela da sua televisão. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, com o Bande Cidade, que está no ar. O Rio Grande do Norte recebe nesta quarta-feira novas doses de vacina contra a Covid-19. São mais 54 mil doses de imunizantes, sendo 19 mil e 400 da Coronavac e outras 35 mil da vacina de Oxford. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde Pública, as doses da Coronavac são destinadas à primeira aplicação de mais 9 mil idosos. O restante será aplicado como segunda dose. Já as vacinas de Oxford serão aplicadas para o lote remanescente de profissionais de saúde que ainda não tinham sido imunizados, idosos acima de 80 anos e também para a comunidade indígena. A imunização desse último grupo vinha sendo tratada com apelo pelo governo do Estado ao governo federal. Atualmente, o Rio Grande do Norte tem mais de 6 mil indígenas mapeados. A coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Estado, Kelly Maia, concedeu em entrevista ao meio-dia de hoje explicações sobre como foi preparada a logística para a vacinação desse grupo. Nós temos o mapeamento de toda essa população aqui no Rio Grande do Norte. Em parceria com a FUNAI, nós conseguimos avançar nesse mapeamento, exatamente para que nós tivéssemos aí o quantitativo de indígenas que temos no nosso Estado. Desses 6 mil, um pouco mais de 6 mil, nós precisamos levar em consideração que pelo menos 30% são crianças e adolescentes e que nesse momento da campanha eles não vão ser imunizados. Então, nós vamos também com essa população indígena seguir um escalonamento, ou seja, vamos iniciar pelos idosos, aquele tipo de idade e aí seguimos para que a gente consiga ter imunizado a população. Durante a entrevista, a coordenadora ainda explicou a necessidade de se imunizar esse grupo especificamente antes de outros grupos. Vamos conferir. Essa população que é vulnerável muito pelo fato de viverem em agrupamentos e esse agrupamento, ele facilita a transmissão dos dentes, em especial quando estamos tratando de novos dos marianos. Está aí Kelly Maia, coordenadora de Vigilância em Saúde do Estado, explicando sobre a imunização dos indígenas que vai começar nos próximos dias em apoio com a FUNAI. E para armazenar as doses das vacinas contra a Covid-19, essas que estão chegando agora e que vão ser distribuídas, 95 municípios potiguares irão receber a doação da COZERN de refrigeradores científicos. Os equipamentos já chegaram aqui ao Estado e devem ser entregues nos próximos dias às cidades de Bom Jesus, Caixara do Norte, Carnal Baez e Coronel João Pessoa. Até o final de abril, 95 municípios que possuem índice de desenvolvimento humano até 0,61 serão contemplados com 97 equipamentos. A companhia também vai doar dois refrigeradores científicos de 420 litros cada para armazenamento de vacinas ao governo do Estado. E a gente segue falando sobre Covid porque as internações pela doença nos hospitais particulares cresceram no mês de janeiro. Pelo menos três grandes hospitais da capital potiguar já atingiram lotação máxima de leitos para a doença. Em alguns, as cirurgias eletivas tiveram que ser suspensas. No Hospital Rio Grande, no Tirol, 37 pacientes estão internados com Covid-19, sendo 20 em leitos semi-intensivo e 17 em leitos de UTI. No Hospital São Lucas, 28 pacientes estão internados com a doença, sendo 7 em leitos de terapia semi-intensiva e 21 em leitos de UTI. No Hospital do Coração, são 50 pacientes internados com Covid-19, 30 em leitos de UTI e 20 em leitos semi-intensivos. Esses números são dinâmicos, uma vez que parte desses pacientes, uma vez apresentando melhoras, são encaminhados para enfermarias ou apartamentos, recebendo alta por parte da equipe de infectologistas que os acompanham. Parte desses pacientes vão para casa uma vez concluído o tratamento e estejam eles em condições de receber alta. Diferentemente do sistema público de saúde, falar em porcentagem de ocupação de leitos na rede privada, como se fosse um sistema só, não é um cálculo tão direto. Isso porque cada hospital define quantos leitos dispõe para pacientes Covid. E esse número pode mudar, inclusive, a cada semana, dependendo da capacidade de expansão de cada unidade hospitalar. O que todos esses hospitais têm em comum é a verificação de um crescimento expressivo no número de internações durante o mês de fevereiro. Nós percebemos um aumento de demanda a partir do mês de outubro, ocasião em que ocorreram as campanhas políticas e nós percebemos uma demanda aumentada no pronto-socorro, que teve continuidade no mês de dezembro, por ocasião das festas natalinas e do Réveillon. Essa demanda aumentou mais ainda no mês de janeiro, quando a população, de uma maneira geral, não respeitou as normas de distanciamento social e está culminando agora, no mês de fevereiro, depois das aglomerações que aconteceram por ocasião do carnaval. Nós observamos um aumento do número de pacientes internados, vem em uma crescente, ele estava estabilizado em um platô superior ao platô que nós tínhamos no começo de janeiro e agora, durante o mês de fevereiro, a gente vê observando que ele passou a crescer em uma velocidade um pouco acima do que vinha ocorrendo em semanas anteriores, principalmente nos últimos sete dias. E assim como na primeira curva, a pandemia também vem afetando o funcionamento de alguns órgãos. A Justiça do Trabalho suspendeu os atendimentos e as audiências presenciais que estavam agendadas para esta e para a próxima semana. O aumento de casos de Covid-19 no Estado e a alta taxa de ocupação de leitos motivaram a decisão. As salas de audiência da Justiça do Trabalho voltaram a esta realidade. Apenas um servidor presente faz o intermédio do procedimento no tribunal, enquanto juiz, partes e advogados participam remotamente. As audiências presenciais foram suspensas pela Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte por causa do aumento de número de casos de Covid no Estado e ainda a alta na taxa de ocupação de leitos. Agora, o tribunal volta à fase 1 do plano de retomada das atividades presenciais. Nós estávamos na fase 2 do plano de retomada das atividades aqui do tribunal. Nessa fase, nós estávamos realizando as audiências presenciais, mas ainda em um número reduzido, apenas aquelas audiências em que eram indispensáveis a presença de partes ou testemunhas e também ainda com o quadro de pessoal reduzido, até 50% ou até 70%, a depender do setor. Diante desse cenário que nós estamos enfrentando no Estado, o comitê entendeu que era o caso de retornar à fase 1 desse plano de retomada, que significa o quê? Basicamente, o atendimento presencial e a realização das audiências presenciais ficaram suspensas durante a retomada da fase 1, bem como o número de servidores trabalhando no prédio. Do tribunal, das varas na capital e no interior, até 30% do quadro de pessoal. O juiz auxiliar da presidência do TRT explica que a maior parte dessas audiências que estavam agendadas para o período eram audiências de instrução e que a maioria delas foi convertida para o formato telepresencial. Apenas naquelas hipóteses em que as partes não tinham condições tecnológicas de realizar as audiências telepresenciais que elas foram reagendadas e vão ficar aguardando o retorno à fase 2, que será analisado pelo comitê na próxima reunião. Os atendimentos presenciais também foram suspensos. A orientação dada pelo tribunal é que os interessados busquem as informações nos canais virtuais da Justiça do Trabalho. Aqueles que precisam de informação sobre processos, é só consultar o site do tribunal, www.trt21.juiz.br. Lá tem todos os canais de comunicação, inclusive o WhatsApp web, onde é possível ter as informações do andamento de todos os processos. A suspensão das audiências e do atendimento presencial no Tribunal Regional do Trabalho vale até o dia 5 de março. O Comitê Permanente de Enfrentamento à Covid, criado pelo Tribunal, deve se reunir na próxima semana para decidir se vai prorrogar ou não a suspensão dessas atividades presenciais. E olha, além do Tribunal Regional do Trabalho, outros órgãos já anunciaram medidas para tentar reduzir o volume de pessoas nas suas instituições. Foi o caso da Câmara Municipal de Natal, a Assembleia, que está com os trabalhos suspensos nessa semana. E para os próximos dias é esperado um posicionamento semelhante de órgãos como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. A gente lembra, no entanto, que não significa que o trabalho parou. Ele apenas deixa de ser presencial e passa a ser remoto. Esses órgãos todos montaram estruturas para receber você e suas demandas, as demandas que forem necessárias, de forma remota, ou seja, eletronicamente. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, em parte da região Nordeste, com as informações da Somar Meteorologia. As imagens de satélite da manhã desta quarta-feira mostram que o dia começou já com o céu bem carregado entre o oeste da Bahia, Ceará, Piauí e Maranhão. Tudo isso por causa de áreas de instabilidade que se formam no interior do Brasil e ainda pela atuação da zona de convergência intertropical, que é muito comum nesta época do ano. Amanhã, a quinta-feira, vai ser um dia com chuva forte ainda em São Luís e a máxima prevista é de 28 graus. Na sexta-feira, a máxima fica em torno dos 27 graus. A chuva aumenta e a temperatura diminui um pouquinho. Em Teresina, também tem previsão para pancadas de chuva e amanhã com máxima de 31 graus. Em Natal, a chuva de amanhã é isolada e ela aumenta um pouco no final da semana. Amanhã à tarde vai fazer 30 graus. E Recife, terá chuva isolada na quinta, um pouco mais forte na sexta, mas ela volta a enfraquecer ao longo do fim de semana. Amanhã à tarde vai fazer 31 graus. O Bando Cidade faz agora um breve intervalo. A gente volta em um minuto. De volta com o Bando Cidade e diante da apresentação do parecer da PEC 186 de 2019, conhecida como PEC Emergencial em tramitação no Senado e com votação prevista para a próxima quinta-feira, o Fórum dos Governadores do Nordeste tornou público seu posicionamento contrário ao projeto que pede a desvinculação das receitas para a educação e saúde. Faço aqui um chamamento, um apelo à bancada federal do meu estado para se manifestar contra a desvinculação das receitas para educação e saúde. Nós não podemos permitir que isso prospere. Isso significa um mau retrocesso, um ataque brutal a direitos de cidadania sagrados do povo brasileiro, que é o direito à educação e o direito à saúde. A agenda que o povo brasileiro cobra dos seus representantes do Congresso Nacional nesse exato momento é vacina, é o auxílio emergencial, isso sim é que é a agenda prioritária. Agora, isso não pode se dar de maneira nenhuma às custas de impor mais um ataque cruel aos direitos do povo brasileiro, que é o direito à educação e à saúde. Vacina sim, auxílio emergencial sim, não, não a desvinculação das receitas para educação e saúde. Está aí o apelo da governadora e chegou a hora da gente ir exatamente à Brasília. Vamos conferir as notícias do dia no Congresso Nacional com Napoleão de Castro. Boa noite, Napoleão. Rayane, meu abraço, boa noite a você, cumprimentos ao nosso telespectador do Bande Cidade. Nesta quarta-feira, a gente volta de Brasília aqui, Congresso Nacional, no acompanhamento dos principais temas. Olha, Rayane, muitos prefeitos do nosso estado participando aqui em Brasília, porque nós estamos num momento decisivo na Comissão Mixta de Orçamento, na montagem do Orçamento 2021 do Governo Federal. E os parlamentares norte-riogradenses têm recebido esses chefes de executivo aqui, definindo, através das emendas de bancada e das emendas individuais, o que vai ser prioridade em cada município na colocação junto ao orçamento federal. Definição também do comando das mesas diretoras das comissões, tanto no Senado como também na Câmara Federal. Após o fechamento da definição dessas mesas diretoras, a gente vai trazer um quadro geral, inclusive, da participação dos parlamentares do nosso estado na composição destas mesas. E um tema central, que é a volta do auxílio emergencial. Nós conversamos com a deputada Natália Bonavides, PT do nosso estado. Ela falou que sequer deveria ter tido a interrupção desse auxílio, dada a gravidade com que hoje as dificuldades que passam a população brasileira. O auxílio emergencial foi decisivo para salvar vidas durante a pandemia e não poderia sequer ter acabado. Por isso, nós temos defendido o seu retorno imediato. Não dá para fingir que a pandemia passou, quando, na verdade, ela está piorando. E está piorando porque a política genocida do governo Bolsonaro impediu o país de ter uma vacinação adequada. E a política econômica do governo Bolsonaro está acabando com os empregos do país, está promovendo um aumento absurdo no preço dos alimentos, sem falar no combustível e no gás de cozinha. Por isso, o retorno do auxílio emergencial é fundamental, no seu valor original, sem diminuição, porque é preciso amparar as pessoas nesse momento, enquanto nós seguimos na luta por mais vacinas e por uma outra política econômica. Deputada Natália Bonavides em entrevista à nossa equipe. São as principais informações neste início de noite de quarta-feira, de Brasília, para o Bando Cidade, na Bando de Natal, Napoleão de Castro. Muito obrigada pelas informações, Napoleão. E agora eu tenho um recado para você que está em casa. Vamos falar sobre o Esporte Clube, onde viver é mais que morar? Conheça o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana de Natal. Com áreas de lazer completa, terminal rodoviário, supermercado, farmácia lotérica e pague fácil do Banco do Brasil. E eu tenho uma notícia em primeira mão, que é o lançamento das casas modelo 2021. As casas com área gourmet, suíte, área de lazer, a partir de R$ 99.990. Então anota o telefone 849-811-1109 e garanta já a você a sua casa modelo 2021. E no próximo bloco a gente fala de futebol aqui no Bando Cidade. Eu volto em um minuto, não sai daí. E logo mais tem início o Campeonato Portiguar 2021, que será transmitido aqui pela Bande, a emissora do Esporte Brasileiro. Hoje, a partir das 9h45 da noite, você vai poder acompanhar ao vivo do conforto e da segurança da sua casa, a transmissão de ABC e Globo. O jogo que marca oficialmente a abertura do Campeonato Portiguar leva ao campo o Globo Futebol Clube e o atual campeão estadual, o ABC. A partida, que será transmitida pela Bande RN, será realizada no Frasqueirão a partir das 9h45 da noite. O Alvinegro já está, contudo, praticamente pronto para a estreia. O ABC defende uma campanha invicta que teve ano passado, né? Defendemos o título estadual. Sabemos que é uma competição muito difícil. O Campeonato Estadual é, muitas vezes, muito traiçoeiro em alguns momentos. Mas a equipe está bastante focada, o professor Silvio e os jogadores com um comprometimento muito grande para que a gente possa conquistar mais uma vez o Campeonato Estadual e honrando a tradição de maior campeão do mundo. O Globo entra em campo preparado para o desafio de enfrentar o atual campeão do campeonato. Ainda pela primeira rodada, o América de Natal enfrenta o Força e Luz amanhã na Arena das Dunas. O jogo tem início às 3h da tarde com transmissão pelo YouTube da Bande RN. Em nome do torcedor Potiguar, nós queremos parabenizar a iniciativa da Bande que firmou parceria com os clubes, com a federação, para a transmissão dos jogos do Campeonato Potiguar. Será um momento de grande visibilidade para o nosso futebol, de valorização dos patrocínios e, principalmente, nesse momento de pandemia, com as torcidas impedidas de ir ao campo, de levar as imagens de todos os jogos do seu time de coração pelas imagens da Bande. Já o Palmeira enfrenta o Açú amanhã no Frasqueirão, também às 3h da tarde. E o Potiguar de Mossoró enfrenta hoje o Santa Cruz de Natal, logo mais às 3h30 da tarde no Edigarzão. Passando aqui para dizer que a gente está trabalhando bastante, a expectativa é muito boa para o Estadual 2021. Dizer também sobre as transmissões da Bande Natal, que será de suma importância para mostrar nosso trabalho. Os campeões dos dois turnos do Campeonato Potiguar serão os representantes do Rio Grande do Norte na Copa do Brasil e também na Série D do ano que vem. Além disso, o grande campeão Potiguar garante vaga na Copa do Nordeste em 2022. A transmissão pioneira da Bande RN vai contar com uma cobertura completa. Ao todo serão sete câmeras em campo, reportagens exclusivas, além da transmissão de jogos pelo canal da Bande RN no YouTube. E a gente segue falando de futebol, porque eu converso agora com o Diego Dantas, que é nosso narrador, narrador oficial da transmissão. Diego, primeiramente bem-vindo a esse time. Fala um pouquinho como é que estão os preparativos para mais tarde. Tudo certo já? Oi, Rayane. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradecer o convite de vocês. Tudo certo, tudo pronto. Agora já no aquecimento para o jogo. A largada da competição, na real. Hoje é a primeira rodada de muitas que teremos aqui. Eu acho que a Bande já faz história por ser a primeira TV aberta a ter um campeonato inteiro transmitido. Ou seja, não será apenas um jogo, um jogo ou outro. Ou seja, é todo o campeonato, todas as rodadas, em todas as emoções. Então, além disso, a cobertura, como observamos na matéria, né? Ou seja, tanto na TV aberta como no YouTube. Isso facilita muito, já que tem muitos torcedores de outros estados, torcedores que moram, às vezes, fora até do país, mas que vão poder também acompanhar a mesma transmissão que estará na TV por meio do YouTube. Torcedores esses que estão ainda sem poder ir a campo, né, Diego? Você que cobre esporte há muito tempo, sabe quanto que eles são parte desse espetáculo e aí acaba caindo no colo da gente que faz a transmissão, dos jornalistas, a missão de manter esse ânimo lá em cima, tanto para os jogadores como para a torcida que está em casa acompanhando também, né? Sem dúvida. É o que o torcedor tem mais reclamado nessa pandemia, né? É lógico, além das questões sociais, econômicas, etc., é essa ausência dos estádios, né? O pessoal está com uma saudade imensa. Então, essa transmissão, eu tenho falado que ela vai colocar o torcedor na arquibancada. É uma arquibancada diferente, né, Rayane? Não é aquela arquibancada de concreto ou de cadeira, como o torcedor está acostumado, mas é a arquibancada do sofá, ou seja, ele vai ter no conforto da casa dele, em casa, com segurança, ou até nos bares, alguns em razão da restrição do horário, até as 10 horas, né, do fechamento do comércio. Então, o pessoal está se organizando mais para assistir em casa mesmo e vai poder assistir de maneira confortável. Quem gosta de tomar uma cerveja não vai ter problema, que vai estar em casa, né, já não precisa dirigir. Então, nós vamos colocar o torcedor de volta nos estádios. Dessa vez, numa arquibancada diferente. A arquibancada da casa dele, todo o conforto, segurança, cada um na nossa residência, mantendo o distanciamento. Então, isso vai ser muito legal. E lembrando ao pessoal também que vai nos acompanhar, que no YouTube estará aberto um chat lá para o torcedor interagir durante todo o jogo. E, lógico, também vamos dar uma pincelada, mandando um abraço para a turma que vai estar ligada. Bacana. E as expectativas, Diego, para a qualidade desse futebol, né? Um futebol que teve um campeonato que parou ano passado, voltou, encerrou aos trancos e barrancos. A gente sabe a dificuldade financeira dos clubes também de se manter nesse período. O que a gente pode esperar numa análise, assim, bem rápida, do que vai entrar em campo ali nas quatro linhas? Olha, eu acho que o cenário sempre do estadual é um cenário ainda com a questão técnica não muito elevada. Mas prevalece aquela paixão inicial. É o primeiro campeonato do ano. É o campeonato que começa a temporada, que larga a temporada. E, na minha visão, segue o mesmo cenário dos anos anteriores. Os dois da capital, ABC e América, como os grandes favoritos, e os demais correndo por fora. E um dos principais adversários, sem dúvida, é o Globo. Adversário do ABC hoje. É por isso que eu acho que esse jogo de hoje deve ser muito bom. O ABC é o atual campeão, o maior campeão estadual do mundo, por sinal. E vai enfrentar o Globo, que é sempre um rival muito duro de se enfrentar. Então serão jogos muito disputados. É um nível técnico muito parecido das equipes. A ABC e a América um pouco melhor, mas, de uma maneira geral, muito nivelado. Então isso só, acho que, engrandece a disputa. Quando as equipes têm um nível parecido, o campeonato fica muito disputado. E, é claro, a promessa de grandes jogos na sequência dessa temporada. Está aí, Diego Dantas, que vai estar mais tarde. Faz um convite para o pessoal que está em casa, Diego. Acompanhar você. 9h45 na tela da Band? É isso aí, galera. 9h45 estaremos ao vivo. Lembrando que a transmissão no YouTube, ela começa 15 minutos antes. É o mesmo jogo, tanto no YouTube como na TV. Então, 15 minutos antes no YouTube e 5 minutos antes do jogo, na Band, para todo o Estado. Estão todos convidados. Estarei nessa com Daniel Leão e Ana Carla Martins. Um super jogo, ABC e Globo hoje. Ninguém pode perder a largada do Estadual, que promete estar só começando. Tá, ok. Muito obrigada, Diego. E bom trabalho mais tarde. Obrigado. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Isso, acompanhe agora. É o Jornal da Band. Uma ótima noite para você. E aí